Olha, a polícia prendeu vários suspeitos de integrar uma quadrilha de assaltantes em Maringá. Uma arma de uso restrito e várias munições foram apreendidas. Vamos ver a reportagem de Leonardo Filho. Cinco suspeitos foram detidos pela Polícia Rodoviária Estadual. Com um deles, esta arma de uso exclusivo das Forças Armadas e da Polícia Federal foi encontrada. Mais 17 munições também foram apreendidas. Os rapazes vieram de Campinas, São Paulo, e foram indiciados no crime de formação de quadrilha. Nós vamos agora checar a vida pregressa de cada um, aqui na região e também no estado de São Paulo. Vamos puxar o InfoSeg, ligar para Campinas, vamos dessecar realmente a vida pregressa de cada um. Esse é o objetivo da Polícia Civil, para saber o que eles estavam fazendo em nossa região. Segundo a polícia, os ladrões fariam vários assaltos na região de Maringá. O objetivo agora é identificar e prender os outros integrantes da quadrilha. Uma quadrilha altamente perigosa, armada com pistola 9mm, procedente do estado de São Paulo, Campinas. E foram localizadas na região de Doutor Camargo pela Polícia Rodoviária Estadual. E ali eles estavam, segundo uma componente da quadrilha, que é uma mulher, declinando que o objetivo era de assaltar o banco do Correio da cidade de São Jorge do Ivaí. Mas há informações que eles praticaram um assalto a um supermercado em Doutor Camargo. É um fato que está sendo investigado pelo nosso pessoal agora na parte da manhã. Doutor Camargo